Tenho a cabeça e no fim de tudo encontro a negação Já que não sabem nunca saberão Eu vivo cercado por tanta mentira Que no fim das contas é fato que não tem sentido insistir na luta nessa vida Corro e não acho saída Finjo que escapa e não acho saída Muro me segue e me pede de dentro Você forte uma vez que estou no...